Tua Palavra, Senhor Tua Palavra, Senhor Olha, Paizinho, tudo que sou, tudo que tenho é Teu Espírito Santo, meu Consolador Tua Graça me basta, Senhor Olha, Paizinho, tudo que sou, tudo que tenho é Teu Tudo eu deixei no altar de Deus Tua Palavra, Senhor É luz para o meu coração É lâmpada para os meus pés Do Espírito Santo Tempo som Em Tua Presença, Senhor Prostrado o encontro, meu Deus Portanto, meu Deus, o que eu darei? Olha, Paizinho, tudo que sou, tudo que tenho é Teu Espírito Santo Espírito Santo, meu Consolador Tudo eu deixei no altar de Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto